Bom dia rapaziada, mais um vídeo aí do Aninho, certo? Tamo junto E hoje eu vou mandar um salve pro Tutu Tutu, meu filho de malandra E ele me cobrou um salve Salve um grauzinho pra você, Tutu Aí Tutu, pra você, viu, amor? Pra você, amor Você que gosta de eu ver o papai empinando Então vamos lá, cuzão E um rachinho também, Tutu Porque aqui nós é ruim, Tutu Nós não tá bom não, Tutu Nós come com farinha mesmo Opa E é isso aí, certo? Salve pra você, viu, Tutuzinho O papai te ama muito Né?